Ah, Rodolfo, tio, quando você fez a limpeza no apartamento da Fefe, você falou ser raro encontrar obsessores em banheiro. Sim, é extremamente raríssimo, mas que encontrou uma vez em um caso curioso. Sim, encontrei. Encontrei numa família de evangélicos e foi documentado. Você poderia relembrar o fato? Sim, o moleque era punheteiro. Acabou, né? O moleque passava uma hora no voo a pombinha branca. Conhece o voo a pombinha branca? A mãe vê o Pedrinho no banheiro, né? Tá lá dez minutos, quinze minutos e o Pedrinho tá lá no voo a pombinha branca. Passou uma hora, a mãe bate lá. Porra, Pedrinho, sai do banheiro! Pombou o correio, voar depressa, entendeu? E o moleque era, infelizmente, uma pessoa que tava naquela fase de descoberta que tinha um biringuim e ficava tocando berimbau lá durante um tempão no banheiro. E nesse tocar berimbau, o obsessor tava lá, né? Aí o obsessor ficava, ô mano, caralho, vamos, meu? Pô, não quero ficar no banheiro, né? Brincando. Mas o obsessor ficava no banheiro porque o moleque ficava uma hora ali fazendo o seu tocando berimbau no banheiro. Só por isso, tá? Só por isso.